O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É galera, é o seguinte, hoje eu tô pensando em fazer uma loucura, Pedro. Já se prepara aí que você vai ser a minha ajuda. Vai, vem. Vai, conta, o que você quer fazer? Fala aí, meus amores, o que é com vocês? Eu sou a Rita Louise, bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui com o Pedro. E Pedro, é o seguinte, eu queria fazer uma loucura hoje. Não sei se vai dar certo, se vai dar errado, mas eu queria fazer hoje. Que bacana, e você sempre me chama pra fazer isso, né? É, eu vou te chamar porque você é meu ajudante, sabe? E você tem que ficar comigo nos momentos mais precisos, momento mais, eu te ajudo. Que bacana, ninguém nunca me chamou pra um churrasco. Agora, pra esses momentos... Não, vou fazer churrasco amanhã, então. Fechou, quero pra um vídeo. Mas, gente, o seguinte, o que eu tava pensando em fazer? Tô aqui na casa Ana Júlia, casa nova da Ana, muito linda, muito linda mesmo. E assim, eu queria aproveitar o momento que tá todo mundo aqui na casa Ana. E eu queria beijar o Vinícius. Mas, gente, eu vou beijar o Vinícius. Nem ele tá sabendo. Ele não vai saber de nada. Tipo assim, gente, eu vou pegar ele desprevenido. Ele tá ali na sala, como vocês viram. Tá a gêmeas, o Vinícius, o Vitor e a Ana. Eles são todo mundo lá na sala. Eu falei assim, por que não chegar lá na sala e dar um beijo no Vinícius do nada? Literalmente, do nada. E assim, gente, contar uma coisa pra vocês. Eu e o Viní, ó, a gente não fica, tipo, desde o dia que a gente ficou, a gente não se beijou mais. Mas vocês já se viram, tipo assim, depois que vocês ficaram, vocês já se viram. Mas, tipo, faz uma semana já. E eu pensei que depois daquele beijo, a gente ia ficar junto, tipo, mais beijinhos. Só que não aconteceu nada. Aí eu fiquei na ilusão. Mas, enfim, já vou deixando muito like, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos ainda. Mas é isso, bora lá, porque eu não quero ficar de enrolação nem nada. Então, Pedro, você vai ficar segurando a câmera. Vai ficar segurando a câmera, tipo, de baixinho. Não deixa ninguém ver, ninguém pode ver isso. Não, vocês sabem que eu sou mestre em fazer isso, né? Então, perfeito. Ai, eu tô nervosa. Gente, eu tô muito nervosa de ver a igreja, mas, ó, segura aí. Vai, 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 vai. E, vai. Não, eu acho que foi um 4. Aí, tá bom, Dani? Não, que maravilhoso, eles não conseguem, mas... O que vocês estão rolando? Carca de sanado. Carca de sanado, tipo. Eu vi, né, a bebão. Como assim que você não conseguiu isso aí, sem ar funcionado? Com ar. Ah, com ar? Aí, dia que nós viramos aqui na Ana, ele pegou, ligou o ventilador, eles vão torando, assim, bem mirado em nós, assim, ó. Esse aqui, ó. É, porém, madrugada, ele, assim, de cobertinha, bonitinho, falei, você não dá, com calor? Raquei toda a cobertinha, joguei pro chão e cobri com a minha, assim, deixei ele bom um bocado, pelado, lá. Mas eu sei, um dia, de mim, com isso, até. Não, mas você vai fazer aqui um ar, sabe? Gente, calma aí. Não, é verdade, porque você não sabe, Letícia, do que ele tava falando aqui agora. Tá falando que dá um de cobertinha. É verdade. É verdade. O que é isso? Olha, você tá lavadinha. Olha, 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 olha. A rapaz tomou aqueles, aqueles remedinho, tesão de touro, lá? Ah, é meuzinho do amor, meuzinho do amor. O Diego é energético, tem esses negócios, né? Ela tomou dois? Eu também, então. Tomou dois? Obrigada. Qual que é o nome? Taurina. Taurina. Não, parei. Dá atenção, assim. Oh, meu Deus, gente. Não, é o negócio do boi, lá. Que boi? Isso é o negócio do boi? Ah, ceminha de boi. É, é, é. Eu não tava usando boi, os baguncinhos. Eu nunca vi, eu teria que vender. Em todos, em todos os energéticos, vem. Que isso? Credo. Tá sujo. Ô, gente, para com isso. Ô, cadê que é sujo? Tá limpa. Vai, pãe. Manda ele limpa. Mentira. O que? Mentira. É isso. Peraí, eu não pedirei, só não pedirei. Peraí, mais de novo, que eu não pedirei. Eu sou safado? Pais novo. É, amigo. Pais novo. Letícia. Pais novo, pois não. Letícia. A gente não é amigo? Peraí, eu nunca tinha visto o vídeo. Ô, tira, ela beijou. Mentira. Olha aí, tia. Eu quero ver. Beijo de novo. Vai, eu tenho que ver, senão ela vai contar. Não, eu quero ver. Eu vou contar para o Léo. Não, não. Então, eu queria tocar na bolsa. De você ir, eu vou. Ah, gente. Ai, tia Gabi. Ai, tia Gabi. Ai, tia Gabi. Vai, vai, vai. Que legal. Eu não tinha visto ainda. Ai, tia Gabi. Não fala para o Léo. Vou falar assim agora. Olha, tia. Ai, tia Gabi. Ai, tia Gabi. Agora você tem que falar para o Léo. Ó. Tô ligando de vídeo, Léo. Ah, esse é do vídeo do Léo. É, o Léo não mostrou. Esse é o verde ali. Ah, vocês não tem vergonha. Não tem vergonha não. Só beleza. Ó. 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 Ó, Léo, pode entrar, Léo. Que? Ó, o Léo, pode entrar. Ó, o Léo fica aqui. Não, não tem medo, né? É. Você tem que ter uma merlinha lá, você viu? E a Tia também, que é toda vermelhinha. Quem? Isso é eu. Você tem que ter uma cor de shorts. Tá um beijinho no Guido. Deixa eu dar olo no Bitinho. Não, se vocês dão, não é dá. Se vocês dão, não é dá. É. Vai, vai, vai. Tia, mãe. Você vai que dá. O cara não rolando, mas... A cara beijou o Vini. Se eu beijar o Vini, ele se beijou. Então vai, 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 vai. Você não entende? Você vai? É verdade, é, é. Não liguei agora. Ela deixou, ela tá aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Beija, 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 beija. Eu protege, eu protege, minha filha. Ai, não valeu. Vai fazer sozinha, ó. Sai. Vai, vai, vai. A mãe dela tá comigo. É uma oportunidade. Se não tivesse. Eu sou viada. Eu sabia, eu tinha essa impressão mesmo. Não. Tu é, boy? Tu é, boy? Mas você é filantro, né? Por que que eu não vi? Não, tinha que o Vini pegou e falou assim. Não vou porque a mãe dela tá aqui. Se você não tivesse. Não, eu falei mesmo. Aaaaaaah. Eu sou beija, eu fico aqui, ó. Tia, não sei nem se se preocupar. Olha o poder. Já entrega tudo. Olha aqui. Alguém tem o meu arrasou? Mas então, eu penso que eles vão ligar com ela. Não! Para isso aí, Tia! Olha que eu tô de óculos. Ah, vocês ficam beijando assim e os outros não querem... Falam, nossa senhora... Mas assim, vocês ficaram... Nossa, o que você tá fazendo no vídeo? Ah, o Pedro tá gravando! Ah! Meu Deus! Deu certo, desculpa! Não, prova isso aqui! Ah, não! 2.5 segundos! 4.5 segundos! Mano! Não, uma hora eles iam desconfiar. Mas pelo menos deu pra fazer o que você queria sem ninguém ver. Ah, tá gravando? Tô gravando! Mano, o que é isso, Vitor? Meu Deus do céu, tia! Mas ó, você fica... Você vai ter que lavar a louca. Ah, não vou lavar a louca, não! Mas você não pode falar pra minha mãe. Não vai! Só se você me der um ótico aqui com o Arano. Tá bom, eu dou, só não pode falar. Mas você fez porque você quis ou porque você não quis? Ou você era só pro vídeo? Não, eu fiz porque... Eu fiz porque eu quis, cara! Oxi! E você? Você quer me dar um quê? Ai! Que? Acabou de aparecer a notificação do Léo. Eu até assustei. Só que ele postou um vídeo agora. Ai, que triste! Sabe que se esse vídeo chegar nele, ele tá morto, né? Não vai chegar! Inscritos! Ninguém vai mandar! Sejam fiéis! Vocês são nossos amigos, não amigos deles! É! Eu vou colocar! Pouco! Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui! Porque... Todo mundo esperava! É! Todo mundo descrito aí, rapaz! Tem tempo, né? Até que eu tava esperando lá, gente! É! Eu pensei que depois daquele beijo, eu pensei que você ia me beijar mais vezes, só que se não fosse... Aí eu falei, mano, vou tentar fazer uma atitude! Sabe? Isso! Mas tem tempo, né? Tem tempo! Aí agora, né? Um passinho de cada vez! Primeiro passo já foi dado agora, né? Tá! Só que tem um pedido de namoro! Casamento? Casamento! Oh! Gêmeos! Gêmeos! Vai casar agora, casar! Mas enfim, gente! Vou deixar esse vídeo por aqui! Espero muito que tenham gostado! Porque... Eu... Gostei, sabe? Mas enfim, gente! É isso! Valeu! Falou! Uhuuu!